Gente, vamos caducar? Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu reuni você aqui porque eu já tô cozinhando esse vídeo já tem um tempo, sabe? Eu tenho percebido que as cantoras estão caducando. E a nova vítima do caduque é ninguém menos que a Shakaira. Ela soltou umas frases que foram pataquadas. E isso só reforçou a minha teoria de que simplesmente chega uma hora que os famosos, no geral, caducam. Caduca no sentido, assim, não de etarismo, mas de não conseguir acompanhar o momento que a gente tá vivendo, sabe? O zeitgeist. E aí sofre com a tecnologia, com as fake news. Com as fake news que são contadas por elas e que as pessoas contam. Então, Shakira, Adele, Katy Perry, Lady Gaga. Não só elas, mas muitas outras pessoas estão passando por esse fenômeno gravíssimo. E eu convido você a analisar aqui comigo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Eu sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Boa tarde, saindo neta de louco. Mona, você é maluco. Meu querido, eu sou cantora. Eu, Breno Moreiru, cheguei a comentar em live sobre a mais nova pataquada da Shakira. Lives que acontecem toda terça à noite. 19h20h. A Shakira foi traída pelo Piquet, o ex-marido dela. E a história que o povo começou a contar é que ela descobriu essa traição por causa de um pote de geleia de morango. Que na casa dela só ela comia essa geleia. O marido e os filhos nhauló. E pela geleia estar remexida, ela suspeitou de que o marido tivesse uma amante. Depois disso, virou um circo a vida da Shakira. E aí teve treta com a sogra, ela lançando música, resposta. Ela falando que as mulheres já não choram, as mulheres faturam. Aí, depois de fazer um monte de dinheiro em cima dessa notícia. Ela foi dar uma entrevista e falou assim, não gente, é mentira. Essa coisa de geleia era mentira. Que mentira, Renata? Detalhe, ela e o Piquet estavam há 11 anos juntos. Vou ler aqui a matéria. Posteriormente, vieram atornos acusações de infidelidade por parte de Piquet com Clara Tia. Fato que a cantora colombiana teria tomado conhecimento de forma bastante peculiar. Por meio de um pote de geleia. O rumor ganhou as redes sociais em uma velocidade impressionante. Detalhando como a estrela pop teria percebido a presença de outra pessoa em seu lar. Ao notar que alguém consumira a geleia de morango. Detalhe, Piquet supostamente detestava tal sabor. Entretanto, em uma reviravolta surpreendente. A própria Shakira veio a público desmentir essa história durante uma entrevista concedida ao The Sunday Times. Ela disse, não é verdade. Sabe o que mais me irrita nessa história? Ela não rendeu o assunto. Simplesmente desmentir falando, não é verdade. Eu acho de uma ingratidão com quem fez vídeo apoiando a Shakira depois que ela lançou música e resposta. Eu achei que, tipo assim, ela tinha reescrito as regras do feminismo. E, não somente, ela decidiu falar mal do filme da Barbie e o gás. Isso não se fala. Você tá falando com o Breno Moreiro? Eu tava falando de Barbie anos antes desse filme sair. Tava vestindo camiseta de Barbie. Fiz tour aqui pela casa da Barbie. Fiz também vídeo falando só um aquecimento do vídeo da Barbie. A Warner me notou e mandou pra Skit? Não. Mandou pra um monte de gente, mas pro cachorro? Nem de cortesia. Olha, eu tô cansado de ser fudido, gente. Ai. Ai. Tô dando pra falar assim, gente. Não sou mais fudido. Era fake news. Mas não, até esse momento chegar, né? A Shakira falou o seguinte. Meus filhos se sentiram castrados. E eu concordo, até certo ponto. Estou criando dois meninos. E quero que eles se sintam poderosos também, respeitando as mulheres. Gosto quando a cultura pop empodera as mulheres, sem tirar dos homens a possibilidade de serem homens. De também proteger e prover. Faz o seguinte. Devolve o dinheiro que você recebeu depois do licenciamento da Barbie Shakira. Que, sinceramente, não ficou nada a ver com a Shakira, né? Nossa, parece que a boca dela é curta. A boca da Shakira não é curta assim, não. Com cabelo estranho. Só a roupa que tá parecida. O meu posicionamento sobre a Shakira. Se antes eu levantei uma bandeira pra Shakira. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço, Shakira! É, fia! Acabou pra mim. Acabou! Se eu tiver que falar da Shakira, só vai ser mal. A não ser que ela repense essas atitudes. Pronto. Boa tarde, saindo nessa de louco. Outra que, inclusive, vai fazer show no Brasil. Kátia Peri. Gente, virou tiazona do nada. Ela sempre foi uma das mais engraçadinhas. Sempre teve um deboche ali rolando. Que é uma marca registrada dela. E aí, do nada, ela postou uma imagem um tanto quanto polêmica. Que deve ser muito famosa nos grupos de Zab de Tio. Que é... Eu finalmente me dei conta. As pessoas são prisioneiras de seus telefones. É por isso que eles são chamados de... Aí uma pessoa colocou assim... Imagina quando a Katy descobrir essa foto. Pare de amarela. Pare de amarela. Imagina quando a Katy Perry conhecer Linda Quebrada. Gretchen ficou no passado. Agora, o feat que eu quero é Katy Perry e Linda Quebrada. Parece que tenta nos convencer aquilo que convencer para eles. Não só temos aqui um momento eureca de Katy Perry com as palavras. Como também tivemos um momento em que ela caiu em fake news. Lá na época da quarentena, rolou um vídeo de uns italianos cantando Roar. Lá da janela da casa deles. Mas, na verdade, o povo começou a fazer foi montagem. Com várias músicas diferentes na cena. Eles realmente estavam cantando. Mas, não eram as músicas do pop. Ai, gente. Agora eu fiquei com dó. Eu nem consigo rir. Sabe o que eu fico pensando? Porque, assim... A gente que tá acompanhando, né? As coisas, assim... Dos zeitgeist. Do momento que estamos vivendo. É fácil da gente não cair em fake news. E a gente sabe que num passado não tão distante... As fake news começaram a invadir o celular das pessoas. Todo dia era uma fake news diferente. Pabllo, grávida, nota de três reais. Pabllo, primeira dama do Brasil. Um beijo, Pabllo. E o melhor é que a Katy Perry não só viu o vídeo. Ela compartilhou dizendo o seguinte... Você não pode quebrar o espírito humano. Somos um nessa luta. Gente... A época da quarentena, né? Foi um grande surto mundial. Que todo mundo teve que ficar em casa. Na Itália, foi um dos primeiros países que, assim... Explodiu. Deu um surto de covid. E a Katy Perry... Parece que deu um efeito na cabecinha dela, né? Tem outro momento icônico que eu quero trazer aqui pra gente assistir. É... Quando ela ficou perdidinha na coroação do rei Charles. Nessa época da coroação do Charles... É importante ressaltar que... A desculpa oficial era que a maioria dos artistas do Reino Unido... Estavam em turnê e não podiam comparecer. E aí começaram a expandir, né? O raio de busca. E colocaram a Katy Perry lá. O que a Katy Perry tem a ver com o rei Charles? Aí... Vamos ver o vídeo primeiro. O chapéu, um fascinator. Deste tamanho, assim, ó. Um colarzão viver em Westwood. Ai, eu amei. Nossa, nem o cerimonial pra pegar a mão da Katy Perry e falar... Ei, vem cá. Dias depois sobre o ocorrido, ela disse o seguinte... Eu só quero que todos saibam. Muito obrigado pela preocupação. Encontrei meu lugar. Boa tarde, saindo de ver louco. Bom, você é maluco. Meu querido, eu sou cantor. Você tá doida, rapaz? Outra que apresentou sinais preocupantes. Preocupantes até demais. Acho que é o caso mais preocupante aqui desse vídeo. Nikki Minaj. Ela tá naquela fase de apanhar a tecnologia, sabe? Tudo é complicado até pra entrar no Instagram. Certa vez, a Nikki Minaj falou que estava com problemas pra entrar na conta dela no TikTok. Até aí, tudo bem. O negócio é que ela foi pro Twitter. Começou a marcar todo mundo do TikTok. Ajuda de suporte do TikTok. TikTok Estados Unidos. TikTok Creators. Pra darem uma solução pra pobre coitada que tava querendo postar o seu bom TikTok. Uma dublagem. Get ready with me. O negócio da Nikki Minaj é que ela tava entrando na parte de criar uma conta. E aí, quando ela colocava o login dela em criar uma conta. Esse nome já estava tomado por ela mesma. Eu gosto da agressividade do tweet que ela postou. Foi assim, eu... TikTok, suporte. TikTok Creators. TikTok US. Bitch. Imagine. Tipo assim, caramba. Eu tentando entrar no meu TikTok e simplesmente não conseguindo. Consertem esse aplicativo de vocês. Quando, na verdade... Sou burrinha. Não sei lidar com a tecnologia. Não somente a gata, a Nikki Minaj. Assim, gente. Se tiver um show da Nikki Minaj no Brasil, eu vou engolir toda a militância. E eu vou assistir esse show. Eu e Leila. Os filtros que a Nikki Minaj usa, gente, estão cada dia piores. Não tem uma expressão. Não tem uma linha marcando. Não tem, assim, nem variação no tom de pele. É um só. Reboco. Digital. Sem se contar, esse aqui pra mim é o campeão de fake news. E é aí que eu percebi que a Nikki Minaj tá tanto a mesmo das ideias. Aqui, acho que ela entrou, assim, na escala de 1 a 10 mil. Na Caduquiz. A pior de todas foi quando ela disse que o primo dela não ia tomar a vacina do Covid. Vou ler o motivo aqui pra você. Meu primo, entre me dar, não vai tomar a vacina. Porque o amigo dele tomou e ficou impotente. Seus testículos ficaram inchados. O amigo dele estava há semanas antes de se casar. Agora, a garota cancelou o casamento. Então, apenas ore e certifique-se de que você está confortável com a sua decisão. Não sendo coagido. Ó, o tamanho desse sacão. Enorme. E aí, gente, não só ela jogou essa fake news do primo, como ela também perdeu a entrada ao Met Gala de 2021. Por quê? Porque ela se recusou a tomar a vacina. E só entrava quem tivesse vacinado. Tudo por conta das bolas de cachumba do amigo do primo lá em Trinidad. O pior de tudo é que a Nicki Minaj, apesar de soltar essa pataquada, nunca revelou a identidade dessa pessoa que teria ficado com as bolas inchadas porque tomou a vacina do Covid. Como se isso já não escancarasse a tamanha fake news que ela estava espalhando. E aí, o que aconteceu? Isso deu trabalho para o governo do país. Que teve que desmentir, né? Até a Casa Branca dos Estados Unidos precisou ligar para a Nicki Minaj. Botou um especialista na linha e explicou, tintim por tintim, para educar a Nicki Minaj sobre a vacina. Porque você imagina, os homens, por muito menos, deixam de ir no médico. O que dirá com o respaldo de uma cantora influente, aliás, hoje em dia não tão influente, mas que na época era, Nicki Minaj. Hoje em dia já tá pra suspeitar, né? Das coisas que ela fala. Lá na época, o ministro da Saúde de Trinidad e Tobago, Terence Dielsen, disse que nunca houve um registro do caso relatado pela rapper no país. Abre aspas. Infelizmente, perdemos muito tempo no dia de ontem conferindo essa falsa alegação. Hoje em dia, eu tenho até medo de falar das coisas da Nicki Minaj, porque, né? Falou um ar atravessado e ela já acha que é pra ela e faz até música soltando shade. Tem vídeo aqui sobre isso? Boa tarde, saindo dessa... Mona, você é maluco. Meu querido, eu sou cantora. A Caduquice fez mais uma vítima, chegou na porta dessa pessoa e disse... Toque, toque, toque. Hello, it's me. Caduquice vim aqui mexer com sua cabeça. A Adele decidiu fazer uma live no Instagram. Ela tava respondendo comentários sem ler, lendo comentário e não respondendo. Ficando surpresa com muitas Adele's que estavam na live, mas, na verdade, eram os fã clubes. Oh, I've never done this before. Oh, I've got a follow. How do I do that? Oh. I don't think I can legally adopt you, no. Sorry. I'm there when I was a teenager. Boys, boys, I'm on Instagram live. Boys, boys, come on. And I love... I'm not very good at this stuff. There's so many other Adele's on here. Do I like PC music and Hyperpop? I don't know, do I? Am I going to collab with Peppa Pig? No. No. Huh. No. Oh, my God. Oh, what's my next album gonna be based on? Um, divorce, babe. Divorce. Boa tarde, saindo de novo. Bona. Você é maluco. Meu querido, eu sou cantora. Mas, chegamos no momento de exaltar a diva Mor das Caducas aqui deste vídeo. Ninguém ganha dela. Lady Gaga. Ou eu diria Patrícia Reggiani. Ou eu diria Arlequina. Ela tava lá vendendo seus produtos. A VON, né? A House Labs, né? By Lady Gaga. E aí ela inventou de fazer um bumerangue. Junta a Camila Loures e a Lady Gaga pra fazer uma publi. Olha, vai vender que nem água. Eu acho que a Lady Gaga realmente recebeu o espírito da Camila Loures. Por quê? A Camila Loures lançou essa publi magnífica que entrou para os anais de marketing da internet em 2021. E a Lady Gaga em 2022. Sem se contar, essa pra mim é a preferida. A Lady Gaga, gente, eu já falei que a Cisa é viciada em mentir. Lady Gaga também. Será que cabe um vídeo? Por que a Lady Gaga é viciada em mentir? A Lady Gaga, gente, ela criou as fanfics sem perna em cabeça e é sobre a própria vida, né? Seria a autoficção, um novo gênero literário. Na época lá do filme Casa Guse, ela praticamente enterrou a Patrícia Reggiani, que tava viva e que era o personagem dela no filme. Promovendo seu novo filme Casa Gute, Gaga já contou que chegou a sentir o espírito de Patrícia Reggiani quando passou pelo local em que Maurício, o ex-marido da Socialite herdeiro da família Gúcia, morreu. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a estrela chegou a disparar. Eu passei por onde o Maurício Gute foi baleado e senti um aperto no estômago. Dizem que o estômago é onde a gente processa as emoções, né? Porque eu estava tão no personagem e pensei, o que foi que eu fiz? Eu, uma garota italiana de Nova York. Tem vídeo, tem vídeo, tem vídeo! O pior de tudo não foi nem ela sentir apontada no peito o espírito da Patrícia, no estômago, no estômago, desculpa, não posso espalhar fake news, né? Tem a história das músicas. Caso você não saiba, ela se recusou a encontrar com a Patrícia Reggiani para a preparação do personagem. E a Patrícia ficou bem desgostosa com essa situação. Principalmente porque o lado dela não foi representado no filme, né? Já que a Lady Gaga não quis se encontrar com ela. Realmente, a Lady Gaga não era obrigada a encontrar com a assassina. Mas... Precisava inventar a fanfic em nome da mulher? E pior, fanfic sobre espírito, sendo que a mulher estava viva? Abre aspas. No último dia de filmagens, eu estava na varanda do meu apartamento em Roma. Estava tocando Dean Martin, cantando Mambo Italiano. E eu tinha um cigarro na boca. Naquele... Naquele momento, eu era a Patrícia. Mas eu sabia que tinha que me despedir dela. Ela fumando um cigarro aqui, ó. I need to say goodbye. Porque a italiana fala assim em inglês, né? Ela pegou até o sotaque. Então, uma grande quantidade de moscas ficaram me seguindo. E eu realmente comecei a acreditar que ela havia enviado aqueles insetos. Eu estava pronta para deixá-la ir. Lady Gaga... Não seria falta de banho. Lady Gaga, só que a cabeça já estava fundida. Fundida. O cérebro derretendo. As moscas estavam lá pela carniça. Mas, gente... Lady Gaga, eu acho que se ela fosse brasileira, ela seria espírita. Ela estava até uma coisa com espírito. Na época lá do Joanne, que foi o álbum dedicado à tia dela falecida de mesmo nome. Que ela não conheceu em vida. Ela diz que acreditava que ela era a reencarnação da tia. E sabe até o momento específico que isso aconteceu. Quando a minha mãe era noiva de meu pai e estava grávida. Eles estavam hospedados na casa onde ele cresceu. E uma luz entrou no quarto. Tocou a barriga dela. E foi embora. Minha mãe acredita que Joanne entrou na sala. E transferiu o seu espírito para o bebê dentro da barriga de minha mãe. Ô, dona Stefania mãe. Confere aí, você recebeu o meu pix de espírito. Nossa, dá pra fazer um ranking, né? De fix da Lady Gaga. Essa aqui, pra mim... Tem um sabor especial. Em 2013, a Lady Gaga, pra divulgação do art pop, que... A minha teoria é que o art pop foi o álbum mais transgressor da Lady Gaga. Não deu o resultado que ela esperava. E ela virou padrão. Postei essa treta lá no TikTok. E também no Instagram. Deu o que falar. Muita gente falando que não sei nada de cultura pop. Gente, desculpa. Se eu não frequentei o curso de cultura pop e suas dissidências no mundo, né? Tem esse curso na USP. Lá na UFMG. Lá na minha cidade. Ah, pelo amor de Deus. E aí diz que em 2015, ela ia dar um show... No espaço. Mas depois, em 2016, divulgaram qual foi o motivo pra isso não ter acontecido. Porque teve falhas nos testes da aeronave e até a morte de um piloto. E saiu matéria sobre isso, tá? Lady Gaga não fechou no espaço porque nave caiu e matou o piloto na fase de testes. Diz a Billboard. Toda essa narrativa foi, na verdade, um jeito de eu te manipular pra gente trazer essa discussão à tona. Lady Gaga é a nova Arlequina. A gente já viu o trailer. Ela fazendo assim, ó. Ela vai falar que ela já fazia isso lá nos bastidores. Que ela já tava pegando o espírito da Arlequina. Pegou o gibi assim, ó. Ficou, aqui, ó. Conjurando o espírito da Arlequina no gibi, nos quadrinhos. E aí que ela ficava muito tempo assim, ó. O diretor viu e falou, Lady Gaga, você nasceu pra esse papel. Gente, pode falar o que for. Eu só mudo a minha opinião depois que eu assisti esse filme. Porque até lá, eu vou crer de pé junto que esse filme é ruim para um cacete. E outra, você não acha que vai nascer mais 15 mil fake news? Porque vai ter divulgação do filme. Entrevista. Tour de divulgação. Assim, a divulgação do filme não vai ser só nos Estados Unidos. Vai ser mundial. Você imagina os looks que ela vai vestir. As pataquadas que ela vai falar nas entrevistas. Os maiores absurdos do mundo. E se você não viu o trailer, vai lá ver. Nossa, tô fazendo até público pra Lady Gaga, né? A Lady Gaga não foi boa em Estados Borne. Nasce uma Estrela. Casa Gucci, pra mim, é comédia. Tem um quê ali de todo mundo em pânico. A Lady Gaga fazendo um filme com uma arlequina. E não somente é um filme musical com o Coringa. Minha resposta será nas urnas, tá? Precisava? Precisava de continuação? Como musical? Eu, Breno, não acredito. O que eu posso acreditar é... Nas suas contribuições aí nos comentários pra saber quais outros artistas também estão caducando. Aí dá pra virar uma série, eu acho, hein? É, é. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. E te espero no próximo vídeo.